Já estamos de volta com o Brasil Urgente na tela da Band, nesta sexta-feira em que a polícia esclareceu o caso envolvendo a morte daquele advogado de Mojimirim. Daqui a pouquinho tem mais detalhes ao vivo aqui no nosso Brasil Urgente. Olha, antes me dá imagens que nós mostramos em fevereiro aqui no Brasil Urgente. Aquele caso chamou a atenção envolvendo a morte de um homem na cidade de Hortolândia. O homem foi encontrado no porta-malas do veículo e a polícia trabalhou para o esclarecimento desse caso. Esse carro, inclusive, estava ali numa área de difícil acesso, de difícil acesso. Esse aí que é o suspeito preso, é, Felipe Pereira? É esse aí o suspeito preso? É esse o suspeito preso? É? Olha, o homem foi encontrado morto dentro do porta-malas do carro na zona rural da cidade. A polícia civil conseguiu esclarecer o caso. Edson Silva, ao vivo, traz os detalhes para a gente. Edson, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente, Rodrigo. A prisão em flagrante por porte ilegal de arma desse homem de 40 anos levou a polícia de Hortolândia a esclarecer um assassinato, um crime ocorrido naquela cidade no dia 27 de fevereiro. A vítima, identificada como sendo Francisco Alencar da Silva, 51 anos, foi atingida com três tiros e tinha um corte no braço. E o corpo, como vimos aí, foi deixado no porta-malas de um carro, ali no bairro Nova Europa. Havia indícios de que o matador ainda tentou incendiar o veículo com o corpo dentro ali do carro, né? O crime foi esclarecido com a prisão neste dia 12 de março do soldador Abel Ferreira Fonseca, que foi surpreendido por policiais militares quando estava num bar no Jardim Primavera. Em poder dele, os policiais encontraram o revólver aí calibre 38, com numeração raspada, e 15 munições, além de uma faca. O acusado foi autuado em flagrante pelo porte ilegal de arma, foi arbitrada uma fiança de R$ 10 mil, ele não tinha esse dinheiro, e acabou recolhido. Interrogado sobre o assassinato, Abel confessou ser o autor, mas ele não forneceu muitos detalhes do que ocorreu, não. Ele alegou realmente ter matado essa vítima, que era conhecida pelo apelido de Paraná, mas disse ter agido em legítima defesa, e a polícia continua as investigações. Aliás, a Polícia Civil de Hortolândia não descarta a hipótese de que o suspeito preso aí esteja envolvido aí em outros crimes, e até mesmo de homicídios, até por isso, está divulgando a foto aí do Abel para o caso de algum reconhecimento, alguma testemunha, e informar a delegacia de polícia pelo telefone 38652517, o ramal 218. Esse é só o telefone da delegacia lá de Hortolândia, Rodrigo. Bom, caso esclarecido, né, esse suspeito preso aí por porte de arma, e depois o esclarecimento de um outro caso desse rapaz que estava dentro do porta-malas. Para o nosso amigo Flávio Paradela, o Edson Silva, que está acompanhando aqui o Brasil, gente, só explica para a gente. A vítima dentro do porta-malas tinha envolvimento com alguma coisa? Qual que era a situação dessa vítima, Edson? Então, na época, a informação da polícia lá de Hortolândia é que ele tinha algum antecedente criminal, mas ainda não está sendo investigado aí se há uma relação entre esse antecedente dele e o crime praticado aí por esse acusado pelo Abel, Rodrigo. Ok. Edson Silva, ao vivo, aqui no nosso Brasil, urgente para Campinas e região, daqui a pouquinho, ao longo da nossa programação, vai trazer mais detalhes. Pode vir comigo aqui? Nós falamos muito a respeito daquela chacina que vitimou quantas pessoas no total? Doze? Doze pessoas? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Estão prontos os laudos que podem ajudar a esclarecer quem cometeu a série de homicídios na região do Ouro Verde. Apesar disso, o esclarecimento do caso ainda não tem prazo para acontecer. Até agora, cinco policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público por participarem da primeira morte do jovem Joab e que pode ter dado início a série de execuções aqui na cidade no mês de janeiro. Felipe Pereira é quem traz os detalhes. Olho na notícia. Os laudos dos crimes ficaram prontos pouco mais de dois meses depois das mortes das doze pessoas na região do Ouro Verde. As investigações estavam travadas por causa da falta desse material que foi finalizado nesta semana. Ontem seguiram para o delegado de Campinas o setor de homicídios e ele vai analisar. São muitos laudos, é um trabalho extenso que vai exigir algum tempo de análise. São laudos de alguma expressão, né, porque são diversos locais, diversos tipos de análise de projéteis, de cartuchos. Então, isto agora depende de uma análise cuidadosa por parte da autoridade policial. Ela tem que ler, analisar isso e cotejar com os outros elementos de prova para saber qual será o passo seguinte. Para o diretor do DENTER 2, Licurgo Nunes Costa, os documentos vão agilizar a investigação da série de assassinatos a partir de agora, pois será possível o cruzamento de várias informações sobre o crime. Mas mesmo assim, não é possível precisar uma data para que o crime seja desvendado. A gente não pode trabalhar em cima de data. Nós vamos dar uma celeridade natural das coisas. Mas agora o que é importante é a análise crítica. Você não pode, às vezes, acelerar, porque pequenos detalhes podem passar desapercebidos. As mortes ocorreram entre a noite do domingo, dia 12 de janeiro, e a madrugada de segunda-feira. Doze pessoas perderam a vida todas na região do Oro Verde. Uma das hipóteses da Polícia Civil é de que os homicídios seriam uma vingança pelo assassinato de um policial militar em uma tentativa de roubo na mesma região onde os homicídios ocorreram. Arides Luiz dos Santos foi morto na tarde do domingo, horas antes das chacinas. Ele estava em um posto de combustíveis quando o estabelecimento foi assaltado. Bom, os laudos focam especialmente os projéteis de armas apreendidas e que podem ter aí alguma relação com o crime. A polícia quer cruzar esses projéteis, quer cruzar a característica desses projéteis para saber, por exemplo, se o primeiro crime do Joab tem relação com os crimes que aconteceram na sequência. Havendo essa relação, já é possível colocar determinado suspeito ou não nessa linha de investigação. Por isso que a polícia aguardava esses laudos. Esse trabalho deve ser concluído. Aliás, a análise deve começar na semana que vem. A conclusão disso é que não tem hora para acontecer. Nós vamos continuar acompanhando, confiando aí no trabalho do setor de homicídios e proteção à pessoa da polícia civil. Olha, tomara que possam dar resposta às outras mortes. Porque o primeiro caso foi esclarecido. São seis esclarecidas agora as outras mortes. Até porque a população ali da região do Ouro Verde, que está amedrontada pela violência, merece essa resposta, merece saber o que aconteceu. E os responsáveis precisam ser punidos. Precisam ser punidos ao rigor da lei, com certeza. Olha, a polícia lançou uma ofensiva e mantém a ocupação do bairro São Camilo. Pelo menos 50 quilos de drogas e 12 pessoas foram presas lá em Jundiaí. Saldo parcial é a Operação Diamante. Começou ontem e não tem tempo para acabar, viu? Luiz Corvini, o Wilson Esmanhoto acompanharam a operação. Deixa eu ver as imagens e os detalhes aqui, ó. Olho na notícia! A operação começou de madrugada e se estendeu ao longo de todo o dia. A polícia fechou as entradas do bairro São Camilo, um dos maiores da periferia de Jundiaí. Carros, motos e até ônibus eram abordados à procura de suspeitos. Casas também foram revistadas. Neste momento é realizada mais uma varredura aqui pelas vielas do bairro São Camilo. A ação, que conta com mais de 800 policiais, busca diminuir a criminalidade no local, já que o bairro é considerado um dos pontos de maior atuação de traficantes em toda a região. Essa operação é fruto da análise dos indicadores criminais do ano de 2013, onde nós tivemos boletins de ocorrência registrados aqui na comunidade do Jardim São Camilo, trazendo várias ocorrências de tráfico de entorpecentes, porte legal de armas, confrontos armados com a polícia, roubo, furto de veículos, encontro de veículos roubados e furtados aqui na comunidade. Uma das características dessas ocorrências foi a presença de menores infratores, principalmente envolvidos com tráfico de entorpecentes. Foram encontrados cerca de 50 quilos de maconha, 6 quilos de pasta base de cocaína, quase 5 quilos de crack, além de êxtase e frascos de lança-perfume. Até agora, 6 pessoas foram presas e 5 menores apreendidos. Nós recebemos muitas denúncias dessa comunidade. Uma comunidade que se sente oprimida pelo tráfico de entorpecentes, e é importante dizer que a maioria deles são pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas que precisam da segurança. E nós temos que fazer com que essas pessoas tenham voz ativa, coisa que não está acontecendo porque o tráfico está sufocando a voz dos honestos aqui. A operação não tem data para terminar. Nós vamos trabalhar aqui o tempo necessário para executar a nossa missão, que é dar à sociedade aqui, à comunidade do São Camilo, sossego, tranquilidade e segurança, que é o que eles precisam. Bom, eu já estive algumas vezes nessa comunidade do São Camilo, acompanhando operações da Polícia Militar. É um local de difícil acesso, em que o trabalho da polícia é muito difícil, é muito difícil. São vielas, uma ocupação completamente desordenada, que acaba beneficiando também o tráfico de drogas e o crime organizado. Olha essa imagem aí, é impressionante. No meio disso tudo aí tem muita gente boa, gente trabalhadora, e que vive amedrontada pela influência do tráfico de drogas, influência especialmente de uma facção criminosa, que age dentro e fora dos presídios do Estado de São Paulo, esse pente fino importantíssimo para reduzir os índices de criminalidade. não só dentro da comunidade, mas executados crimes por criminosos que deixam aí a comunidade e vão para outras áreas aqui da região, para Jundiaí, Vazia Paulista, Campo Limpo, a região de Itatiba, para cometer crimes, para sustentar esse crime organizado, e que é muito bem organizado, muito bem organizado. Ali os traficantes usam aparelhos de comunicação, é um negócio, vou falar a vocês, é um negócio diferente e que exige atenção redobrada das autoridades. Esse trabalho da Polícia Militar conta com apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo, para que ações sejam facilitadas por medidas judiciais. Está aí o canil do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia da PM aqui de Campinas, dando apoio a essa operação que conta ainda com homens do 49º Batalhão da PM da cidade de Jundiaí. Nós vamos continuar acompanhando, a comunidade segue ocupada, hein? A comunidade segue ocupada nesse momento, a gente segue acompanhando, e ao longo da nossa programação nós vamos trazer mais detalhes. Vem comigo aqui, olha, porque tem um momento de ter aquela imagem lá, é boa aquela imagem, você viu que a polícia estava lá, rapaz, em cima do lance. Mas olha, uma reunião que deve definir como será a recepção de familiares de presos no fim de semana por causa da greve dos servidores do sistema penitenciário, deve acontecer. Daqui a pouco o Felipe Pereira tem as informações, porque é um momento de muita tensão e expectativa, Felipe, diante da possibilidade de que essas visitas não aconteçam, e aí a situação que já é tensa, em função da transferência de líderes de uma facção criminosa para um regime diferenciado de isolamento, a expectativa não é das melhores, hein, Felipe? Pois é, Rodrigo, esse é o objetivo da reunião, tentar esclarecer o que vai ser feito aqui no Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia. Essa reunião começa às seis horas da tarde com representantes do sindicato e também dos trabalhadores aí do Complexo Penitenciário. Existe um risco muito grande dessa possibilidade de acontecer, de fato, essas visitas dos familiares ser suspensa, e aí sabe-se Deus o que pode acontecer com isso. As visitas que geralmente acontecem aos sinais de semana, pelo menos no Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia, em algumas outras cadeias. Isso acontece durante a semana, mas não houve registro ainda de problemas com relação a isso. Não somente isso também está em risco, Rodrigo, assim como as próprias atividades que foram suspensas ao longo da semana, como, por exemplo, aqueles reeducandos, que fazem serviços ou para prefeituras, para empresas particulares. Nós mesmos mostramos aqui no Brasil Urgente a situação de um empresário que trabalha com reeducandos, eles não puderam sair da cadeia e aí o empresário acabou ficando com prejuízo. Aqui nas ruas de Campinas também já é possível perceber que aqueles detentos que fazem a boda de grama não estão mais nas ruas, não estão mais fazendo esse serviço com uma frequência que era esperada. Então, tudo isso é consequência dessa paralisação dos funcionários que pedem aí melhores condições de trabalho. Numa semana em que nós tivemos acesso, comentei isso ontem aqui no Brasil Urgente, a documentos do próprio comando da Polícia Civil, do próprio comando da Polícia Militar, alertando a sua tropa, alertando o seu efetivo sobre possíveis riscos diante da mobilização do crime organizado após a transferência de líderes de uma facção criminosa por um sistema diferenciado. Hoje o delegado-geral de Polícia do Estado de São Paulo, doutor Maurício Blaseck, falou sobre essas medidas de contenção, ele confirmou que enviou mesmo esse comunicado e que existe um alerta sobre possível retaliação do crime organizado após medidas adotadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e pelo governo do Estado de São Paulo. Deixa eu ouvir o que diz aí o doutor Maurício Blaseck. Essa situação do alerta foi dada pela minha pessoa para quê? Para exigir uma redobrada atenção dos policiais civis que encontram-se em serviço e daqueles que também não estão em serviço, no sentido do quê? Ele é policial 24 horas, ele tem que estar restabecido, ele precisa saber que qualquer motivo que possa gerar tensão ou a atenção que é o caso, nós divulgamos o alerta para prevenir os policiais civis e também os policiais militares, da mesma forma ocorrendo, para ter um estado de atenção maior nas suas atividades. Eu só faço uma pergunta diante disso aí, se está ruim para a polícia, imagina para nós, né? Olha, a Polícia Civil de Paulínia prendeu uma quadrilha que roubou um caminhão carregado com óleo diesel. A carga está avaliada em 100 mil reais, são pelo menos quatro pessoas detidas, não é isso? Pelo menos quatro pessoas detidas na cidade de Paulínia, suspeita de envolvimento com roubo de carga. Tem aí a reportagem, a Andrea Max é quem traz os detalhes, aqui ó, olho na notícia. O motorista tinha parado o caminhão neste posto de combustível para descansar antes de seguir viagem até Mato Grosso do Sul, mas o trajeto foi interrompido por criminosos. Estolaram o vidro, né, e já me abordaram em cima, me deitaram e viraram do lado, né? Aí não sei se foi, com certeza foi a pistola, eu vi a pistola quando eles entrou dentro, né? Eles já me viraram do lado e já falaram, ó, a gente não quer nada de você, motorista, a gente só quer do seu patrão. Então você fica quietinho aí que não tem problema nenhum. Os bandidos vieram preparados para a ação. Esse caminhão seria usado para transferir o combustível. Pelo menos cinco criminosos participaram do ataque. Enquanto era feito refém pela quadrilha, a vítima ouviu toda a negociação. Daqui um pouco eu escutei eles falando com outras pessoas pelo Nextel. Eles se comunicavam? Com o Micano com outras pessoas. Aí de repente chegou um carro de passeio, escutando, né? Viu o carro de passeio, não sei o que eles estavam falando, conversando com esse carro do passeio. E pá, 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 o cara foi embora. O caminhão tanque transportava 43.600 litros de diesel. A carga estava aliada em quase 100 mil reais. O plano da quadrilha era revender o combustível. Mas os criminosos queriam mais. Segundo a polícia, eles iam trocar as placas do veículo e depois levar o caminhão para um desmanche. A ação só foi interrompida pela polícia graças ao rastreador do veículo, que denunciou que algo estava errado. Foi através da solicitação da empresa de monitoramento, que monitorava o veículo da vítima, que tendo o sinal cortado aí do veículo, ligou para o 90, que os policiais foram contratados para comparecer ao local. Eu escutei o rastreamento falar, entrar em contato com a operadora. Entendeu? Acho que eles não entraram em contato. Na hora, como eu já tinha acionado o rastreador para liberar após cinco horas, e eu não mandei nenhuma comunicação, com certeza eles entraram com o cupom e mandaram a mensagem. Os criminosos ainda tentaram arrancar o equipamento de segurança. Eles também usaram bloqueadores de sinal. E quando os PMs chegaram, fingiram ser caminhoneiros. Mas logo foram presos. Quatro foram levados para a delegacia. Um conseguiu escapar do policial. Parte do bando é de Limeira. A polícia acredita que os acusados façam parte de uma quadrilha especializada em roubar esse tipo de carga. Pelo grau de preparo, pela quantidade de indivíduos, pelas informações, pelos equipamentos que eles têm, possivelmente sim. Esta foi a primeira vez que o motorista foi assaltado em mais de 30 anos de profissão. Apesar da carga ter sido recuperada, voltar a pegar a estrada agora é um novo desafio. Eu estava na padaria e estava chorando. Desespero. Depois que passa, que a gente começa a sentir o... Mas graças a Deus que terminou tudo bem. A ação da polícia militar foi muito rápida, mas muito rápida mesmo. Mais medo ainda, né? Que a gente ir riscando a vida aí pela gente aí. Pai de família, seu bisavô, passar por uma situação dessa aí e se humilhar. Porque é uma humilhação, né? O cara vendar você, espremer você, bater em você por causa de uma coisa que... Pô, não precisa disso, quer levar, leva, não é meu, né? Pô, tem seguro, não precisa fazer isso que eles fizeram. É que o bandido, ele vai e não está satisfeito em roubar. Ele quer esculachar com a vítima, que é um pai de família, que é um trabalhador e, ó, fica nessa situação. E, ó, quantos não são os trabalhadores que hoje têm medo de botar o pé para fora de casa, porque já foram vítimas da violência? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Vem comigo aqui, nós vamos para um rápido intervalo, na sequência o Datena chega para todo o Brasil. A gente volta já, não sai daí.